E aí turma boa, voltei! No vídeo de hoje eu vim ensinar a fazer um broche de laços. Lembrando que a lista de materiais fica aqui abaixo na descrição do vídeo, junto com os links, pois todas as pedrarias vocês encontram na minha loja. Se você tá gostando do vídeo, não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Eu também te espero lá no meu Instagram, arroba Madalena Leite YT. Se você fizer um broche igual o meu, posta-me, marca e usa a hashtag Madalena Aprendi Com Você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Cortei 70 cm de nalho 40 mm, vou começar colocando na agulha uma bola 8 mm, uma pérola 4 mm e 5 pérolas 6 mm. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou colocar mais uma pérola 4 mm e vou puxar todo esse material aqui para o meu fio. Vou esquecer a última pérola 4 que eu coloquei e vou voltar a minha agulha por dentro de todos esses materiais. Então, pérola 4 aqui, ó, por dentro das 5 pérolas de tamanho 6, por dentro da pérola 4 e por dentro da pérola 8. Vou puxar aqui a minha agulha. E vou deixar uma sobra do meu fio, ó. Deixei aqui um pedacinho do meu fio. Agora eu vou colocar na minha agulha uma pérola 4 e vou colocar 9 pérolas 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou passar a minha agulha por dentro apenas da pérola 8, ó. Veja que o meu nariz está saindo desse lado, eu passo por dentro apenas da pérola 8. E eu vou sempre segurando a ponta, ó, que está solta. Vou puxar e eu já faço, ó, um ladinho do meu laço. Vou repetir esse mesmo processo. Começo colocando uma pérola 4 e 9 pérolas 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Passo a minha agulha por dentro apenas da pérola de tamanho 8. Então, passo aqui de um lado para o outro, puxo e já faço o outro lado do laço. E veja que eu não solto a pontinha, ó, do nalho que está solta. Aqui eu vou colocar, vou colocar aqui o meu fio pra baixo. Vou colocar uma pérola 4, 5 pérolas tamanho 6. 2, 3, 4, 5. Coloco mais uma pérola tamanho 4. Puxo esse material pra minha linha. Aqui, eu vou esquecer a última pérola 4 que eu coloquei e vou voltar com a minha agulha por dentro de todos esses materiais. 5 pérolas tamanho 6 e uma pérola tamanho 4. Volto aqui por dentro. Puxo. Ó, o meu nalho está saindo bem aqui embaixo e eu vou passar a minha agulha por dentro da pérola 8. E eu vou circular por dentro de todo esse arquinho aqui do meu laço pra deixar ele bem firme. Então, passei aqui, ó, meu nalho que saiu daqui, passei por dentro da pérola 8. Agora, eu vou passar por dentro de todos esses materiais. Pérola 4. E aqui por dentro dessas 9 pérolas tamanho 6. Passo novamente por dentro da pérola 8 e vou repetir esse mesmo processo aqui do outro lado. Só que agora, o meu fio que tá com a pontinha solta, ó, que tá bem aqui desse ladinho dessa pérola, eu vou passar por dentro de 3 pérolas aqui tamanho 6, ó. Que é pra poder dar o nó pra arrematar. Então, passei aqui por dentro de 3. E aqui o meu fio com a agulha eu vou passar por dentro do restante das pedrarias das pérolas até se encontrar aqui com essa ponta do nalho pra poder dar um nozinho. Então, vou passando aqui, ó. Encontrei os fios e agora eu posso dar um nozinho. Então, aqui eu vou dar um nozinho simples, coloco um nalho na frente do outro. E aperto muito bem. Essa é a hora que eu aperto e que eu arrumo o meu laço. Então, eu venho, ó, colocando tudo na posição que eu quero. É nesse primeiro nozinho que eu dou. Então, aqui, ó, já tá tudo como eu quero. Então, apertei a primeira vez. E agora, eu vou dar um nozinho duplo. Eu coloco um fio na frente do outro e giro uma das perninhas aqui duas vezes. Lembrando que essas pérolas são da Madalena Leite, ó. Agora, eu vou pegar a ponta do meu nalho que está com a agulha. Eu vou passar por dentro dessas 3 pérolas que estão aqui embaixo, ó. Para esconder o meu nó dentro delas. Então, eu vou puxar aqui pra esconder. Vou passar aqui por dentro de mais uma. E esse outro fio, eu vou passar aqui por dentro de mais umas 2, 3 pérolas antes de cortar. Vou passar aqui. Agora, eu vou colocar o meu alfinete. Eu vou olhar aqui o lado que ele abre, esse aqui de baixo, ó. Então, eu vou posicionar ele aqui, onde eu quero. Pego a minha agulha, passo aqui por dentro dele. Ó, faço uma argolinha, tá vendo? E passo por dentro da pérola 8, que é a pérola aqui do meio. Indo para o outro lado, que eu vou repetir esse processo do outro lado. Então, aqui eu puxo. Deixa eu ajeitar. Vou repetir esse processo aqui. Passo a minha agulha por dentro do alfinete. E volto por dentro da pérola 8. Arrumo ele aqui no lugar. Pronto. Com isso, eu já aprendi. Eu optei, primeiro, fazer o arremate e depois prender o alfinete. Porque eu tava prendendo o alfinete e depois arrematando. Só que quando eu apertava o meu nozinho, fazia com que o meu alfinete entortasse. Então, eu preferi fazer o arremate e só depois colocar o alfinete. Dessa forma, o alfinete fica retinho e o laço ficou mais durinho. Então, aqui eu já aprendi o meu alfinete. Agora, eu vou passar aqui por dentro de umas duas, três pérolas aqui à frente. Essas de tamanho 6. Pra dar só mais um nozinho pra arrematar. Então, aqui, como eu não tenho outro fio, ó. Eu vou passar a minha agulha por baixo do fio de nalho do meu lacinho. Fazendo, ó, uma argolinha. Aí, passo a minha agulha por dentro dessa argolinha. E puxo, dando uma laçada. Vou repetir mais uma vez. Faço a argolinha e passo a minha agulha por dentro dela. Puxo e aperto. Ó, veja aqui, ó. Vários nozinhos, tá vendo? Agora, eu passo a minha agulha por dentro dessas pérolas. Pra esconder meu nozinho. Vou passar aqui por dentro. E puxo, escondendo o nozinho dentro da pérola. Veja que ele se escondeu. Vou passar aqui por dentro de mais uma pérola antes de cortar. Agora, eu já posso vir e cortar o excesso do nalho. E ficou pronto. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.